Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Babarrinhando, cadê a Babarrinhando? Você quer ir para onde? Ei, você quer ir para onde? Quer ir para o carro? O carro de Lisa ou o carro de Titia? O carro de Titia? O carro de Titia? O 8 Quer ver o avião? Bora? Vamos, pega a vovó para ir para o avião Bora ver o avião? E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Os famosos aqui no Rio de Janeiro? Já deixe um gostei e segue a gente para mais vídeos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Então a gente vai ver o avião? Que não. Ele está no avião. Deixa eu ver. Eita, empolgação. Felicidade. Deixa eu ver. Olha aqui. É o que é isso? O que é isso? Capresilha. Capresilha. Muito bem. Hoje você vai dançar? Vai. Eita. Você me dá uma... Bora filha. Hoje tem o que? Obrigada. Patrulha. Patrulha. Já deu as crianças. Vai com a mamãe. Mamãe vai para a gravação. Vem. Dá a mão. Bora. É uma pipoquinha. É uma pipoquinha dela. É? Eita, delícia. Esse lanche é muito legal, gente. Deixa eu sair agora. Olha lá. Amar. E aí, pessoal? Estão gostando do vídeo com a moça? Que isso? Olha. Deixa o seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. do... Se ela sabe maquiar. Está vendo? O que mais? Estou bonita? Vem. Você daqui. Quem vai gostar agora? Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.